Olá, estamos começando agora mais uma edição do Falações Esportivas, a primeira desse ano de 2023, nesse janeiro que está pegando fogo, tão calor. E esse programa é uma produção do Departamento de Esportes, Cultura e Lazer, da Secarte UFSC. E a proposta é justamente discutir a temática do esporte. E hoje o tema que vamos trabalhar é o tema Esporte e Saúde, com a participação dos professores da UFSC, do Centro de Esportes da UFSC, Edgar Matiello e Rodrigo Delevati. Com eles, então, vamos fazer esse debate sobre a importância do esporte e a ligação com a saúde. Paulo Capela, o que podemos adiantar aí desse nosso primeiro encontro do ano? Bom, primeiramente, dar boas-vindas aos dois queridos colegas, que são meus colegas aqui do Departamento de Educação Física da UFSC. E, desde já, agradecer, em nome do Departamento de Esportes, Cultura e Lazer e da Secarte, por a gentileza de interromper férias e demandas pessoais para atender esse convite. Eu acho que é um tema relevante, importante, essa relação estabelecida entre Educação Física e Esporte e Saúde. E eu tenho absoluta certeza que o professor Rodrigo Delevati e o professor Edgar Matiello, pela qualidade das elaborações teóricas que eles têm no campo da saúde, articulando educação física, esportes, eles podem dar uma contribuição muito importante para que a gente entenda um pouquinho essa relação. se verdadeiramente esporte é saúde ou se há uma relação entre esporte e saúde. Então, sintam-se à vontade e espero que a gente possa produzir boas reflexões com o entendimento desse tema. E já alertando que a gente já tem uma pauta de temas para esse ano, só não vou divulgar agora, porque a gente tem entre nós, no Conselho Editorial, esse programa, a ideia de que a gente pode alterar os temas, a gente tem alguns temas, mas pode alterar em relação de pautas que surjam e que sejam emergentes e importantes da gente tratar. Nada melhor para fechar a minha fala, a gente começar o ano de 2023 falando sobre saúde e vida. É, e essa é uma pauta que está na sociedade, né, Paulo? Que a gente tem visto aí cada vez mais essa discussão de que é preciso fazer ginástica, praticar esporte, que só assim a gente pode garantir saúde corporal. E eu queria começar contigo, Edgar, te perguntando isso, né? Quer dizer, os nossos tempos pedem isso, né? Muito assim de fazer muita ginástica, muita educação física, muito esporte, para manter o corpo sarado e tal, mas saúde e esporte não é só isso, não, né? Como é que tu avalias isso? Bem, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Está tudo ok com o som? Ok. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e falar da minha satisfação, né, de estar compartilhando esse espaço com o meu colega de sala vizinha. O Rodrigo costuma ficar aqui ao lado e eu ouço as aulas de fisiologia que ele costuma ministrar aqui ao meu lado. Eu fico muito atento, eu abaixo todo o volume de tudo que eu faço e fico atento a tudo que ele trabalha, né? Sempre que eu posso, eu acompanho o trabalho dele. Então, é um prazer muito grande, também é um prazer muito grande atender ao convite do Capela e da Elaine e dizer que eu já participei do Falação Esportiva com o Sr. Nimar, logo que eu cheguei aqui em Florianópolis e na Universidade, isso já faz quase 25 anos, né? É uma satisfação estar retornando nesse momento para essa atividade importante. Bom, eu vou fazer uma reflexão antes de entrar em aspectos mais aplicados, né, que acho que a gente vai falando sobre isso um pouco mais para frente, Elaine. É naquilo que eu estudo, né, que eu pesquiso e que eu trabalho em minhas aulas, em meus projetos de pesquisa e atividades de extensão universitária, né? É problematizar essa relação absoluta e inequívoca do esporte sendo saúde. Tem uma expressão que é de puro marketing, né, que é muito importante também, né, a gente valorizar isso. Tem uma expressão que vai dizer que esporte a saúde, até no meu tempo de jovem, era esporte a saúde, dois pontos, pratique, com uma exclamação, né? Isso vai induzir a gente a pensar que um é igual ao outro. No entanto, isso é um silogismo, é uma lógica perfeita. Obviamente, se a gente for refletir academicamente, né, você vai perceber que esporte é esporte e que saúde é saúde. E o esporte é tão complexo que a gente não consegue nem pegar exatamente para dizer o que é, e saúde também é extremamente complexa, a gente não consegue dizer exatamente o que é, tu imagina a gente relacionar uma coisa complexa com a outra, dizendo que uma é igual à outra, né? Então, isso já vai nos colocando em algumas obviedades, de que é claro que o esporte tem inúmeras relações com a saúde, inúmeras relações. Algumas delas não foram ainda percebidas, investigadas, elas não estão muito claras. Mas a gente percebe que existem também relações positivas na prática de esporte para a saúde, existem relações negativas, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso em outro bloco, imagino. Depois a gente vai falar das competições esportivas, do alto nível de treinamento, de desempenho, né, esportivo. Perceber, então, que o esporte tem também as suas contradições. A pessoa que busca a saúde pelo esporte, na concepção do trabalho de saúde, que a saúde é dinâmica e contraditória, essa pessoa, ao mesmo tempo, tem potenciais de saúde, potenciais que melhoram a sua vida, o seu organismo, a sua psique, a sua relação com a sociedade, com os outros, né? Ao mesmo tempo que ele tem enfatizado os elementos de destruição também. Então, não é à toa que a pesquisa nas lesões esportivas é bastante abrangente e chega a níveis de profundidade que demandam também os seus especialistas, né? Então, como papo inicial, eu colocaria assim, que o esporte, ele tem inúmeras relações complexas e contraditórias numa dinâmica da vida com a saúde. Então, absolutamente, não é saúde e também não é sinônimo de doença, né? Então, existem esses dois polos o tempo todo brigando entre si. Como introdução, eu fico por aqui. E tu, Rodrigo, qual a tua percepção sobre esse tema? Saúde, esporte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Bom, primeiramente, também gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? Especialmente aí, professor Capela. Dizer que é muito bom também estar dividindo esse espaço aqui com o colega Edgar. E eu, a minha fala é muito na linha do que o Edgar comentou, que não dá para estabelecer essa relação absoluta, né? Mas, assim como não dá para estabelecer um antagonismo, né? Entre os dois. São coisas que podem se entrelaçar de forma positiva ou negativa. Então, a gente tem, nessa relação, a gente tem tentando fazer uma direção do esporte enquanto intervenção e da saúde enquanto, digamos que um produto assim que a gente adquire, absorve, enfim, de diferentes componentes. Eu acho que o esporte pode intervir beneficamente na saúde e maleficamente também. Então, eu concordo muito e eu acho que isso tem uma relação com as diferentes manifestações esportivas, diferentes objetivos, diferentes enfoques. O esporte, assim como a saúde é múltiplo, o esporte também é múltiplo. Então, a gente pode educar pelo esporte, a gente pode trazer lazer pelo esporte, a gente pode ter o esporte como rendimento de trabalho esportivo, como algo que se ganha a vida e a gente pode ter também, e aí talvez seja a minha grande crítica ao esporte enquanto saúde, que por vezes a gente tem uma sobrecarga psicológica nos praticantes que não necessariamente são deles. O esporte, às vezes, acaba sendo um escape social para as pessoas acharem que o praticante de esporte, especialmente de competição, tem que resolver todos os seus problemas ao ganhar o jogo, ao acertar e tal. Então, ele também pode trazer esse prejuízo em algum praticante, principalmente no rendimento. Então, tem muita coisa que o esporte pode trazer e uma delas é, e dentre elas está a saúde ou prejuízos, especialmente na saúde mental, não só física. Então, acho que para esse início é bem por aí, é entender realmente, concordar que a relação não é absoluta, não é um sinônimo, e também não negar a possibilidade dele trazer saúde. São inúmeras relações que podem existir nesse jogo. Legal. Agora, a gente vai dar uma paradinha aqui no nosso bloco, vamos entrar para o segundo bloco aqui. Eu gostaria que a gente já pudesse, para o próximo bloco, começar a refletir um pouco sobre isso, principalmente do ponto de vista dos trabalhadores, como que os trabalhadores podem ter espaço na sua vida, já de tanta sugação da sua força de trabalho, da sua força de vida, para o esporte. E como que não há políticas públicas nos países capitalistas, principalmente, para que isso aconteça. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Segura aí que a gente já volta. José Carlos Mariátegui é um jornalista, foi um grande intelectual peruano, que nasce em 1894. Ele é considerado por muitos como o primeiro marxista latino-americano, e, de fato, teve um impacto muito forte, não só no marxismo latino-americano, mas no pensamento crítico latino-americano. Mariátegui representa aquilo de mais criativo que tem o pensamento crítico da região e foi, talvez, um dos pioneiros em pensar a realidade local, particularmente a realidade peruana, como um espaço de análise a partir de uma matriz teórica mais general, que era o marxismo. Ele se apropria do marxismo, especialmente na época em que ele esteve na Europa, de 1919 até 1924, esse lado politicamente, onde ele realiza e aprofunda seus estudos no marxismo. Ele volta ao Peru para entender a realidade social peruana a partir dessa matriz teórica mais general, que era o marxismo, que no caso dele, de jeito nenhum, pode ser considerado um marxismo aplicado ou aplicável, mas um instrumento de compreensão do mundo, uma visão de mundo, que, ao analisar uma realidade histórica concreta, é capaz de produzir novos elementos teóricos e conceituais, inclusive aportar aquela matriz teórica mais geral chamada o marxismo. Portanto, ele é um dos primeiros intelectuais da região que introduz alguns elementos chaves a partir desse processo teórico-metodológico de interpretação da realidade a partir de uma matriz teórica mais geral, como era o marxismo. No caso do Mariátegui, ele diz, Nós, no Peru, temos condições de avançar para uma revolução socialista, uma revolução indo-americana que tenha como base a comunidade indígena como elemento central desse processo de transformação. As classes dominantes no Peru têm perdido, dizia ele, a sua condição de se convertir em classes dirigentes. São alguns dos elementos centrais que renovam a visão do marxismo, que foram invisibilizados durante o maior auge do estalinismo no nosso continente, que se retoma com muita força a partir dos anos 60, 70 e, sobretudo, no começo do século XXI, onde, quando as realidades, a complexidade da realidade latino-americana exige visões criativas sobre a compreensão desses processos. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secarte, em parceria com o Instituto de Estudos Latino-Americanos. E aí, queria já começar, então, contigo, Edgar, sobre isso que eu falei no final do bloco, né? Como que vocês observam essa relação entre a vida do trabalhador e o esporte, né? A gente observando as cidades, enfim, a situação do trabalhador, né? A maioria deles o dia inteiro trabalhando, sem espaço para movimentar o corpo, quanto mais fazer esporte, né? Como é que essa reflexão aparece, por exemplo, para vocês que estão num curso de educação física? Deu? Eu vou tentar falar em duas direções. Um conceito legal que você trouxe, Helene, é dos trabalhadores, né? Trabalhadores. Então, assim, eu tenho discutido há muito tempo a ideia de que quem é atleta de alto nível de rendimento, ele tem sido chamado de, justamente isso, né? De atleta. Mas, na verdade, ele é um trabalhador. Ele é um sujeito que desempenha uma atividade profissional. E, por ser tratado de outra forma, como atleta, a gente esquece que ele é um sujeito de direitos. Então, olha que interessante. Isso eu vi há muito tempo e até hoje eu repito, né? Acho que ele não está defasado ainda. A ideia é de que, no mundo do trabalho, com toda a precariedade que existe, com toda a perda de direitos que ocorreu nas últimas décadas, né? No mundo do trabalho, o sujeito tem direito de saber que uma atividade ela é deletéria à sua saúde orgânica, mental. Ele tem direito de saber a respeito disso. Então, ele vai subir numa escada, ele tem direito de saber o risco que ele está submetido a essa atividade ocupacional. E, melhor ainda, ele tem, sabendo que ele tem esse risco, ele tem o direito de se negar a desempenhar aquela atividade profissional. É um direito. Se isso vai acontecer de fato, se ele vai ser bem avisado, se ele vai conseguir se negar e vai permanecer no emprego, aí é uma outra questão, né? Mas são princípios importantes que a gente coloca na saúde do trabalhador, no mundo do trabalho. Quando ele é um atleta, colocando no extremo, né? O sujeito, ele está jogando, um atleta de alto nível de rendimento, né? Que seja de um time de futebol, e ele pode disputar a Copa Libertadores da América. Então, ele sai de Santos, do Rio de Janeiro, enfim, do litoral brasileiro, e daqui a alguns dias, ele vai ter que jogar uma partida na altitude da Bolívia, né? Então, eu fico pensando se essas pessoas que estão como trabalhadoras, ou então como atletas, né? Trabalhadoras de esporte, elas estão sendo avisadas de que elas correm risco para a sua saúde, para a sua saúde física, para a sua saúde mental, né? Elas são avisadas disso, com propriedade, e quando elas chegarem lá, elas poderão se negar a desempenhar aquele trabalho? Porque se elas puderem se negar a desempenhar aquele trabalho, tem todo um contexto social que envolve os jornalistas, por exemplo, né? Vão tratar essa negação do trabalho de que forma, né? Vão falar que é um direito do trabalhador, ele pode se negar a jogar na altitude do La Paz, se tiver uma partida em que o adversário está gritando, o treinador está dizendo quebra, mata, derruba, não sei o quê, né? Será que o trabalhador de esporte na final do campeonato, ele vai se negar a jogar a partida de futebol nessas condições que são adversas? Então, vocês vejam que o conceito, ele é de suma importância para que ele gere uma prática e gere transformações na sociedade. Então, esse é um primeiro ponto, e aí eu não sei se eu vou conseguir terminar esse primeiro bloco, né? essa ideia, mas aí a gente vai para o trabalhador. É claro que é uma complexidade também falar das cidades, né? De que cidade a gente está falando? Uma cidade pequenininha, de 800 habitantes, uma metrópole no Brasil, uma capital como é Florianópolis, Florianópolis, Litorânea, uma na altitude brasileira, em cidade a gente está falando, né? É claro que existem inúmeras possibilidades de prática de esporte, mas então eu vou lá para o ambiente do trabalho mesmo, né? Durante muito tempo, eu ouvia falar em ginástica laboral, ginástica compensatória. E aí, junto com o grupo de pesquisa que eu participava, né? Com o professor Agnaldo, na Unicanto, a gente tinha pessoas de várias formações, médicas, fisioterapeutas, professores de educação física, bibliotecários e tal, e a gente ficava questionando, né? Esses termos que aparecem, assim, na nossa vida, a gente não sabe entender bem o que significam. Então, ginástica compensatória. Se a gente for entender bem o que é compensatória, é que o sujeito, ele entrega a sua saúde produtiva, né? Nos melhores anos da sua vida, para o processo produtivo, ele entrega a sua saúde para dar conta daquele processo produtivo, e daí vem uma empresa, contrata alguém que vai gerar ginástica de pausa, é outro nome, né? Ginástica compensatória, e vai tentar fazer com que em 15 minutos, o camarada dê as mãos para o seu chefe, faça exercício de alongamento, aquecimento, de relaxamento e tal, e assim que acabar essa atividade, ele volta para a trança, ele volta para a boca do leão, né? Então, que compensatório é esse? Compensatório da entrega da saúde do sujeito para um processo produtivo. Então, a gente não precisa discutir, afinal de contas, qual é o direito que essas empresas têm dentro de um sistema que é de... Ele é feito para isso, ele é feito para deteriorar a vida das pessoas, para sugá-las ao máximo e fazer com que elas deem mais lucro, né? Bom, de novo, eu fico por aqui, teria muitas coisas que talvez a gente consiga estender mais para frente, né, Elaine? É, não, mas é muito importante isso que tu colocaste, abordando esses dois aspectos, tanto do trabalhador, atleta, né, quanto do trabalhador, que também considera essa prática da ginástica laboral é uma perversidade, porque, na verdade, é melhorar um pouco o ânimo do trabalhador para poder produzir mais, né? Então, é um negócio bem complicado. Só para concluir, Elaine, não quer dizer que a gente está negando toda e qualquer possibilidade de fazer um trabalho com as pessoas nas empresas, não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, mudar o sentido disso, né? Ao algo, mudar a relação de poder que se estabelece, né? Isso. Rodrigo, agora contigo, como é que tu observas isso, a realidade do esporte, a saúde e os trabalhadores? É, eu acho que a primeira coisa é separar um pouquinho os esportes da atividade física em geral, assim, né? Porque, às vezes, a gente pode também entrar em algumas confusões que... Eu acho que o esporte, quando a gente pensa na infância e na adolescência, o esporte agora tem uma mudança, talvez para quem é de uma classe social um pouco mais privilegiada, pode ser hoje os esportes aí, né? Mas eu fui um praticante desde sempre do esporte físico, sobretudo, né? Mas, assim, com o corpo e como fonte de prazer, de diversão e de amizade e relações e a palavra seria prazer, bem-estar, assim, os termos seriam prazer e bem-estar na infância, não via a hora de chegar na escola para jogar futebol. Bom, e esse prazer vai, quando chega na idade mais laboral, né? Quando a idade de responsabilidades, a gente tem uma bifurcação ali na vida que é natural e que algumas pessoas, por um destaque e uma questão de oportunidade, vão fazer desse esporte que um dia foi prazer também o seu trabalho, essa é a minha visão, e outras pessoas ou por falta de oportunidade e ou por falta de capacidades mesmo de destaque na área, porque é um funil, isso é claro, vão trabalhar em coisas que não têm relação com esporte ou até temas indiretamente, não vão ser praticantes por trabalho e o esporte poderia continuar sendo uma fonte de prazer ou também pode se tornar, pode ter aí uma área que eu estudo bastante uma fonte que traga prazer mas que possa ser direcionada também para outros fins como promoção de saúde, prevenção, tratamento, uma perspectiva mais clínica, daí a gente pode pensar em várias coisas. E aí pensando nesse trabalhador não profissional do esporte, alguém que trabalha sei lá, numa indústria mas gosta de esportes, gostou, enfim, foi positivamente influenciado, falta espaço talvez e falta tempo para ele praticar porque falta espaço de lazer eu acho, porque falta espaço para a gente viver coisas que que têm uma relação direta e intrínseca com o bem-estar sem ter uma relação apenas de sobrevivência, então eu acho que isso é uma coisa mas não é só do esporte, esporte entra nesse combo de questões que a gente poderia fazer simplesmente porque gosta e a gente às vezes não encontra espaço na rotina para fazer ou tem que dar uma política toda para promover isso que poderia ser algo natural bom, mas que acho que é válido já na questão do e aí acho que a gente deixa isso para um lado e a gente vai para um outro extremo que é do atleta é que o Edgar falou ali trabalhador de esporte eu sinceramente não é que eu discorde mas eu não me preocupo tanto assim com essas questões se ele é avisado ou não porque eu acho que mudou muito o cenário de de preocupação com monitoramento de cargas de treinamento a questão do bem-estar do sono hoje os atletas tem um claro a questão é discutível eles podem ser monitorados eles são monitorados não necessariamente porque se preocupa com eles pelo sujeito pode ser porque ele é um produto que vale tudo isso ninguém é ingênuo mas o fato é que hoje se mensura se pergunta se escuta mais como o atleta está e se pensa num rodízio de atletas numa temporada em retirar o atleta do trabalho antes que ele lesione porque tem marcadores científicos para isso de estresse por exemplo e esse estresse inclusive psicofisiológico tem ferramentas de tentar uma higiene do sono melhor de suporte familiar tem várias coisas que hoje se pensa que de uma certa forma protegem ele muito mais do que o trabalhador em geral então esse seria um outro cenário que é uma coisa que por exemplo quando eu fui atleta fui promessa de atleta não dá para dizer que eu fui promessa de atleta isso não existia então a gente tinha uma lógica eu cresci com uma cultura de máquina mesmo de ser e fazer e tal e hoje a gente já sabe que isso é digamos que é ultrapassado no meio esportivo muitos muitos clubes vão agir ainda assim por falta de estrutura por falta de acesso à ciência por falta da universidade chegar lá mas por estar com uma cultura ainda antiga do esporte mas não quer dizer que o esporte não avançou e esse avanço não protege em parte seus atletas isso que tu colocas é importante só para a gente fechar esse bloco aqui desculpa Rodrigo mas é importante isso que tu colocas por isso mesmo quer dizer enquanto a gente vê que os grandes clubes se pegar aí as ligas europeias grandes clubes do mundo todo que tem essa preocupação científica em cuidar dessa mercadoria que é o jogador mas também nós temos os pequenos clubes que não tem isso e aí a gente vê por que a gente às vezes vê a notícia de um jogador de 20 anos 20 e poucos anos que morreu jogando futebol teve uma parada cardíaca e as pessoas ficam um tanto perplexas porque não conseguem como pode uma atleta morrer disso sendo que o esporte deveria ser a saúde essa aqui é uma discussão que eu queria que a gente pudesse retomar agora no próximo bloco tá bom? a gente já volta segura aí voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas uma produção do Departamento de Esporte Cultura e Lazer da Secart juntamente com o Instituto de Estudos Latino-Americanos discutindo hoje esporte e saúde e a gente falava então sobre essa questão de como que os grandes clubes ou não só clubes mas você pega aí um atleta do tênis da ginástica são vistos como mercadorias e tem que ser tratados muito bem para que essa mercadoria tenha mais tempo para render mas a gente também tem pequenos espaços clubes pequenos enfim que não tem esse suporte todo e a gente observa muitas vezes esses meninos gurizada jovem que é submetido a um estresse físico mas também é um estresse da competição de ter de vencer de ter de enfrentar o seu colega o seu amigo etc como é que vocês observam isso qual é a análise que vocês fazem dessa realidade que é uma realidade do nosso mundo capitalista que inclusive deixa mostra bem aquilo que o Nilson colocou no último programa essa questão do nosso subdesenvolvimento nos países periféricos como que isso tende a ser quer dizer tem aqueles grupos maiores que conseguem dar esse suporte mas tem os que não conseguem e aí como é que fica esse trabalhador esse atleta né Edgar contigo bem retomando agora já alimentado também pela fala do colega Rodrigo né são e eu também assisti a mesa do Lino com o Nilson que acabou recentemente e você mencionou agora né Elen a ideia do subdesenvolvimento olha eu penso que obviamente eu também fui criado no esporte né eu participei de diversas modalidades esportivas porque eu tinha professores que se dedicavam a uma aos nossos interesses e ampliando as nossas possibilidades então eu fiz desde vôlei basquete futebol que eu me dediquei mais atletismo um pouco de natação enfim eu fiz várias práticas esportivas né mas é interessante que lá pra cá na minha atividade profissional universitária onde eu vou não é assim eu vou na escola e a escola tem em geral ela tem quadra pós-esportiva ponto a gente vai na comunidade empobrecida né empobrecida dá o sentido de que alguém empobreceu não é uma ação do além né quer dizer alguém empobreceu aquela comunidade aliás comunidade não é um lugar que todo mundo vive juntos né o sentido é comunitário que tem uma organização social política forte as pessoas vivem com o mesmo sentido então nessas comunidades também a gente percebe que se tiver um campo de futebol olha a gente se ajoelha e agradece né e trabalha trabalha nesse campo de futebol fazendo outras coisas né não só futebol então essa relação da prática do brasileiro nas comunidades e nas escolas até na penitenciária né eu fiz trabalhos com penitenciária também há algum tempo o que a gente percebe que são imitações do esporte do alto nível de rendimento são imitações em geral tem as brechas tem as outras possibilidades né mas a tristeza é essa são imitações então quando a gente fala assim o trabalhador do esporte é muito mais um termo jurídico acadêmico político do que uma prática social né a gente não vai estar numa escola lidando com o trabalhador ou o filho da classe trabalhadora né não é esse termo que aparece né é uma criança que pratica educação física e pratica esportes ela não vai ser formada para identificar quais são as as incoerências inconsistências ela não vai perceber de cara no ambiente em que ela vive em que ela estuda as possibilidades ampliadas dela ter essa fruistão esse aproveitamento daquele momento nem que não seja para que ele se transforme num atleta de alto nível de rendimento né então o buraco está realmente muito mais embaixo e que modelo de esporte que chega é o modelo do alto nível de rendimento que chega na comunidade é uma imitação tanto das modalidades quanto do jeito de fazer da prática né a gente vai observando que essas coisas vão se transformando é claro a universidade não está parada as instituições científicas não estão paradas no Brasil e no mundo elas estão criando conhecimentos né mas ainda são embora academicamente cientificamente sejam os mais avançados politicamente eles não chegaram para valer a gente não consegue ver ainda nenhuma contra-hegemonia né aí está a mesa lá do Lino com o Nilson né falando sobre o nosso subdesenvolvimento é econômico é política social e chega também no esporte porque o esporte é uma prática social e a gente precisa se atentar a isso né ver por prismas diferentes essa é a maravilha de colocar pessoas que estudam coisas diferentes lidando com o mesmo do mesmo assunto né por isso que é uma maravilha estar aqui né pra usar um termo do nosso colega Nil do Uriques né parafrazendo né uma oportunidade extraordinária né que a gente tem de falar com pessoas que estudam esse fenômeno com ângulos diferentes em lugares diferentes com experiências diferentes pra que a gente transforme conceitos acadêmicos numa prática social numa demanda política que de fato vai transformar o país Brasil né América Latina se a gente puder ampliar um pouquinho mais porque estávamos falando do Iela né vai transformar esse nosso lugar não mais num país numa região em desenvolvimento mas numa num país numa região desenvolvida inclusive do pensamento e prática do esporte e daí é claro eu estou colocando esporte o nosso colega Rodrigo já divertiu né tem horas que eu estou falando esporte mas eu também lembro do exercício eu lembro da atividade física eu lembro das práticas corporais eu lembro da prática do yoga da capoeira e curiosamente olha essas coisas elas vão sendo subvertidas das matrizes culturais né da experiência que as comunidades têm pra algo que lembre de novo competição né então você tem a capoeira né é uma história de superação de um povo escravizado e de repente vira a competição de capoeira né então a gente tem pessoas que patinam simplesmente porque gostam de patinar não agora é competição de patinação então é um modelo que vai se seguindo e que tem é claro elementos muito positivos e eu gosto também da competição eu também pratico viu Rodrigo qualquer dia eu vou te mostrar o que eu aprendi a fazer quando eu era jovenzinho né espero que eu consiga que não tenha dor nas costas nem no joelho nesse dia né mas assim eu também gosto de competição mas não como um modelo um modelo que predomina e que a gente não consegue ver brechas de superação né sair dessa imitação o tempo todo é muito importante né é muito legal essa tua ideia de uma imitação né do esporte né Rodrigo e ainda seguindo nesse tema né a gente falando dessa coisa meio que desse desse desequilíbrio o que há entre os grandes espaços e os pequenos né nas comunidades nas escolas e tal hoje o esporte de certa maneira na sociedade capitalista ele também é visto como uma escada né você pode se destacar como jogador de futebol de basquete de vôlei ou de uma atleta de jogos olímpicos ou coisa assim é uma maneira de transcender a essa situação de muitas vezes de pobreza que as crianças nas escolas enfrentam isso aparece muito né como é que tu como educador como é que tu lidas com isso eu acho que eu gostaria de continuar um pouco aquela minha fala anterior porque eu acabei dando talvez dois exemplos os dois um pouco extremistas né que retomando assim o esporte enquanto prática mais incidental mais eventual e de prazer e recreativa mesmo e o atleta profissional só que eu acho que talvez o momento assim exige que a gente fala no meio do caminho pessoas que não são atletas trabalham em outras coisas estudam enfim mas querem fazer uma prática em níveis e aí sim que imitam o esporte de rendimento são chamados atletas recreacionais inclusive pela ciência essas pessoas me preocupam mais porque eu acho que falta aí puxando pra tua pergunta como educador falta uma formação de base mais forte de mostrar esses cenários em que uma coisa é você promover atividade física de forma geral e o esporte está dentro dessas possíveis atividades físicas mas dentro de um universo de desgaste fisiológico e inclusive psicológico que é amenizado que é mínimo não levando as pessoas a uma exigência muito alta então isso é promoção de saúde via atividade física que é política do SUS e que tem que melhorar e tudo mais outra coisa é você ser atleta e querer entender o cenário entender os prós e contras entender os riscos e os benefícios e você se inserir no universo em que você quer fazer viver a sua semana muito modulada para o desempenho esportivo em determinado momento é isso você vai modular os seus dias o seu lazer a sua relação com a sua família a relação com seus amigos você vai ter uma vida inclusive muito antes talvez de ter essa noção porque falta uma informação prévia você vai precisar abdicar de coisas eu por exemplo abdiquei de muitas coisas na adolescência porque entendia que precisava daquilo para chegar a um objetivo que era aqueles grandes momentos esportivos e que essa abdicação traz prejuízos mas também traz benefícios a gente o ser humano ele tem uma ele pode até estar jogado num sistema que o exige mas ele tem uma lógica uma interna da lei do menor esforço de buscar sempre uma zona de afeto positiva onde você goza desse certo sofrimento de algum modo você tem alguma recompensa nisso mas o meio do caminho que é pessoas que não elas na verdade elas não vivem daquilo elas não tem esse monitoramento das cargas elas não tem profissionais que estão ali cuidando mas elas querem aquele desempenho então está muito cheio de gente querendo correr maratona e não tem um acesso ou não tem um treinamento adequado e não tem como ter com saúde por quê? com a mínima saúde ou pelo menos a minimização de danos porque ele tem que ficar a madrugada cuidando do filho porque ele tem um trabalho desgastante de 10 horas por dia ou seja ele vive uma vida que ela não é permissiva para com minimização de danos no mínimo ou com saúde buscar aqueles rendimentos mas ele vai atrás daquilo porque aquilo está prevalente porque os amigos estão fazendo e tal isso hoje é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado que a pessoa começa a fazer uma prática de corrida por bem estar correr em volta na lagoa porque aquilo faz bem para ele daqui um pouco ele está na consultoria de corrida até aí está tudo certo daqui um pouco ele quer correr todo final de semana e ele tem que melhorar o tempo dele todo final de semana na cabeça dele para não ficar para trás ele está ranqueado e aí nesse público que eu acho que é muito pautável e são trabalhadores de outras áreas que não estão sendo talvez bem mapeados eu me preocupo bastante hoje e eu tento falar muito em aula sobre essas pessoas hoje esse cuidado de uma prática que ganha um caráter de seriedade que não condiz com a condição de preparação a pessoa não dorme não tem base psicofisiológica para aquilo não dorme para aquilo ela não tem suporte familiar para aquilo ela não tem dinheiro ou seja mínimas coisas e ela busca é jogada na busca daquele rendimento então e eu acho que aí a gente sai dos extremos do prazer e do atleta e acho que e isso digamos que hoje é o que mais me preocupa porque eu sou favorável às práticas inclusive estruturadas organizadas mas eu sempre bato na cautela de para onde você está indo né para não ir de forma meio irracional assim então acho que gostaria de pontuar essa lógica ah muito legal isso porque a gente como o nosso trabalho desse programa é justamente isso a gente chegar num público para além desse público que já está familiarizado com a coisa do esporte né e há uma confusão muito grande de o que é esporte o que é recriação o que é corpo brincante o que é lazer então é fazer esse debate é que é importante para nós muito boa essa tua esse teu esse elemento que tu colocas no debate a gente vai fechando esse bloco aqui agora mas a gente já volta fica aí Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas ícone da resistência negra à escravidão liderou junto com Dandara o Quilombo dos Palmares comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas apesar de ter nascido livre Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico e aos 15 voltou a viver no Quilombo pelo qual lutou até a morte em 1695 em 1673 aparece pela primeira vez em um registro histórico em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas considerado um dos grandes líderes de nossa história Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil no aniversário de sua morte dia 20 de novembro é comemorado o dia da consciência negra em todo o território nacional só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas uma produção do Departamento de Esporte Cultura e Lazer da Secarte UFSC juntamente com o Iela e hoje conversando sobre esporte e saúde Edgar agora nesse último bloco juntando tudo isso que a gente já conversou aqui sobre atletas profissionais para as pessoas que querem ser atletas e não podem as crianças que estão aí nas escolinhas de esporte e tal é importante a gente também fazer essa relação de que existe um esporte que é um esporte de competição ou de rendimento ou coisa assim mas existe também a possibilidade da gente se utilizar desses elementos do esporte para realmente promover saúde logo no início do programa eu tentei esboçar aqui uma uma concepção de saúde que não é acabada a ideia de que saúde é um resultado de um processo dinâmico e contraditório que envolve múltiplas dimensões da vida então tem uma dimensão mais estratosfera que é a dimensão política e ideológica que também envolve a estrutura né saber como é que são as ruas o saneamento básico como é que são as casas enfim os aparatos de controle social que existem né claro né os órgãos da república legislativo judiciário executivo então tudo isso faz parte de uma dimensão que a gente chama assim de mais mais distante do indivíduo né e tem os grupos também o sujeito ele faz parte de grupos mais próximos ele pode classificar na classe social tem pessoas que subclassificam isso na relação das etnias da geração de gênero né e outras possibilidades então é o grupo ao qual ele participa e também tem o nível mais mais você né mais não é o mesmo programa de previsão tem o sujeito o indivíduo que é a dimensão particular que está na forma como eu pego de quem elabora esse conceito né que é o Jaime Breio né um pesquisador equatoriano na área da saúde coletiva e epidemiologia crítica ele considera que é de cima pra baixo estrutura política ideológica os mediadores grupais aí você chega no indivíduo é claro que esse indivíduo ele tem alguma liberdade ele tem alguma liberdade mas quando o Rodrigo menciona que o sujeito ele até joga ele sabe perder e tudo mais mas ele abre o jornal ou ele não abre o jornal e aí o empresário dele abre o jornal e dá notícia né de que ele tem que se superar pra jogar a final do campeonato mesmo com dores horríveis né em qual nível for aí você vai percebendo que ele está submetido essa submissão pressupõe que existem elementos que protegem o sujeito em todos esses níveis existem elementos da república brasileira que protegem e outros que deterioram a saúde coletiva existem atividades nos grupos que protegem e também deterioram e existem atividades do indivíduo que protegem e também deterioram o resultado disso é essa ideia né de que a saúde é dinâmica e contraditória quando a gente vai pensar então no esporte que o indivíduo pratica é importante que a gente pense na prescrição do exercício a essa pessoa a essa pessoa que não tem um alongamento apropriado que não está se alimentando direito que não dormiu bem e tal mas também subsumido a essa condição que chega no seu grupo e nos níveis mais elevados da sociedade para que a gente não fique pensando então num conceito que é o estilo de vida apenas que é muito importante né mas aí é apenas no estilo de vida ativo ou no sedentarismo daquele sujeito há que se pensar que isso também é uma decorrência dos grupos aos quais ele participa que tem histórias tem determinantes da mídia tem determinantes históricos da família tem as condições de moradia etc etc e tem também a ideia de que nação a gente quer construir e que nação a gente consegue construir nesse processo né então a gente sai do estilo de vida e vai para os grupos e vai analisar os modos de vida dos coletivos que são que representam em síntese né esses grupos o que significa o sujeito ele ser uma mulher idosa negra e pobre em comparação a uma situação muito diferente dessa numa sociedade machista que leva em conta a grana que o sujeito tem numa sociedade racista enfim é importante que você coloque esse indivíduo nesses grupos para pensar a sua saúde de forma mais integral mas isso não basta a gente precisa olhar isso num contexto social mais amplo e que aquele indivíduo que tenta fazer o esporte o exercício a prática da atividade física seja lá como chamar isso né que tem nomenclaturas diferentes a depender da teoria ele nem ele nem sequer imagina que aquilo que ele faz ou aquilo que ele não faz é determinado histórica cultural socialmente né politicamente então são escolhas para que a gente saia do olhar do particular e veja numa forma mais global aquilo que acontece com as pessoas e aí capela né para falar sobre o trabalho que você faz na universidade obviamente tem pessoas estudantes né sujeitos estudantes que querem praticar com alto nível de desempenho mas elas como o Rodrigo mencionou muito bem aliás eu poderia ter parado a minha fala não precisava ter falado mais nada né é só de te ouvir já estaria contemplado né mas a ideia é que as pessoas são diferentes em diferentes espaços momentos e elementos de cultura e tal né tem pessoas que querem praticar o esporte de desempenho humano dentro da universidade mas elas tem que estudar de madrugada para a prova de física de educação física e etc né e há pessoas que fizeram aulas no momento de ensino remoto umas tinham computadores de alta tecnologia com internet um tera e tal e outras não tinham sequer uma cadeira para sentar então são recursos diferentes para a prática daquilo que a gente pensa que é a mesma coisa mas não é não é então se a gente não expandir esse nosso olhar a gente vai ficar enxugando o gelo né e só para encerrar mesmo olha isso acontece na universidade né porque o Capela acabou de assumir mas antes era o Juliano que era o secretário de esporte antes dele vieram outras pessoas né eu não sei Capela se está atualizado isso mas até pouco tempo a gente não tinha uma bolsa de gelo né o camarada está praticando esporte no treinamento não tem uma bolsa de gelo para colocar na conclusão que ela acabou de ter na prática do esporte que é em nome da saúde e tal né mas aconteceu também com meu filho numa prática de esporte numa escolinha de futebol recentemente eu tive que correr para buscar uma bolsa de gelo acontece na rua quando eu corro acontece de tudo de qualquer forma não há um conhecimento disseminado que chegue ainda a ponto então eu não estou falando da sociedade dos grupos estou falando da prática mesmo do indivíduo que não pode se circunscrever ao estilo de vida o estilo de vida ele está subsumido dentro de tantas coisas que nos potencializam e nos anestesiam isso perfeito e é justamente esse estilo de vida que também leva a isso que o que o Rodrigo falava antes dessa pressão da mídia sobre os atletas e também a pressão dessa mesma mídia em todos os seus âmbitos sobre as pessoas comuns de ser bonito ser sarado fazer atividade física para enfim ficar com o bumbum duro ou coisas desse tipo quer dizer essa pressão ela existe na verdade sobre todas as pessoas como é que a gente pode discutir essa temática orientando as pessoas com relação a uma prática esportiva que leve à saúde e não à destruição porque eu lembro inclusive do José Rois que é um escritor bastante conhecido e que o Gilberto Felizberto Vasconcelos sempre procura citar que dizia o esporte mata e como que ele mostrava isso como que esse exagero da questão do esporte pode levar até a morte como que a gente pode orientar as pessoas comuns que não estão nesse mundo sobre isso Rodrigo sua fala final olha essa fala final aí é instigante porque tem pouco tempo para falar muita coisa né então vou deixar ao invés de tentar fechar eu vou tentar abrir uma nova uma nova temática para o outro momento para deixar o pessoal que acompanha aí pensando primeiro dizer que assim o esporte eu acho uma uma atividade um perfil de atividades atividades esportivas sensacional com inúmeras possibilidades de bem-estar de crescimento pessoal de desenvolvimento das pessoas a grande questão eu acho é que a gente está preso num universo de consumo e de imediatismo que joga a gente às vezes a não respeitar a progressão gradual e entender racionalizar e entender o que que eu estou pronto para fazer né e o que que eu quero fazer e não querem que eu faça né conhecer realmente o nosso desejo então não tem como não entrar um pouco numa visão mais psicanalítica aqui arranhando né ou usando falar um pouquinho porque assim hoje a gente tem alguns fenômenos muito interessantes por exemplo crossfit crossfit é uma prática que eu vou copiar um exemplo do meu colega Ricardo Dantas aqui da fisiologia que ele é o anti-exemplo do treinamento por quê? porque é sempre tem aí para não generalizar tem bons treinadores de crossfit? tem tem pessoas que estudam e prescrevem bem? tem mas assim na lógica da prática é uma prática com alto volume alta intensidade praticamente sempre ou seja doses muito altas de algo que visa atender a todos e traz e traz a lógica na minha opinião pega muita gente que quis ser atleta sonhou ser atleta não conseguiu e agora ele consegue se inscrever pagar uma matrícula e ter um coach então é um nome inglês é um treinador ele consegue fazer algo muito forte que ele sofre que ele tem alguém para treinar ele que ele sofre com aquilo e que ele tem resultado em curto prazo e que ele posta e que é uma prática que pega bem no Instagram então assim é muito e joga para o universo esportivo quando na verdade eu posso conseguir os resultados pensando em saúde física mesmo aptidão física inclusive com uma coisa mais básica não mediática e mais clássica e que não me leve a danos e prejuízos num curto prazo então eu poderia simplesmente fazer um programa de caminhada e corrida progressivo só que isso leva tempo faz respeitar etapas tem o tempo das esperas que a gente não está mais submetido a isso a gente está que é pra ontem as coisas e com a atividade física não foi diferente a gente caiu nisso então assim e no universo do mercado é o momento o momento é o crossfit foi o funcional foi o pilates precisa ter algo que é velho mas numa outra roupagem que venda para as pessoas que não foram educadas para olhar criticamente a atividade corporal então assim eu acho que isso o esporte está dentro desse contexto que é muito amplo e que bate em aspectos psicológicos e que assim muito profundos e importante e aí o que que acontece o Capela falou o Capela desculpa o professor Edgar falou muito bem das relações entre esferas até chegar no sujeito e com certeza na atividade física e saúde se fala cada vez mais que por muito tempo se culpabilizou sempre o sujeito quando ele não faz atividade mas atividade física como as atividades humanas elas são fruto de uma interação sujeito ambiente e isso hoje é claro tem pesquisadores que estudam a influência do ambiente na atividade física e isso é muito claro por vezes determinante inclusive então ela é fruto de uma relação entre o ambiente que se vive nas várias dimensões desse ambiente com o que esse sujeito consegue se autodeterminar a fazer bom e nessa lógica mesmo que se estude na sociedade nas academias em geral ainda é muito difícil ver isso por quê? porque essas o crossfit surge e a gente tende com esses surgimentos a entender que eles querem atender todos porque são consumidores inclusive eles pagam para fazer então eu quero que todos entrem só que fica quem está dentro de uma seleção natural às vezes fisicamente e acaba excluindo os outros então aquela e aí entra no público que eu trabalho eu trabalho com populações que tem obesidade que tem depressão que tem problemas psicofisiológicos e que não não foram adequadas para esses nesses ambientes elas por vezes se estiveram ali mas não entenderam que esses ambientes eram ambientes que acolhiam elas entende então para tentar de novo amarrar com o esporte acho que a gente tem que ter o cuidado para entender assim tem o profissional tem a competição tem isso aquilo mas isso tudo não está só no esporte digamos que encapsulado esporte mediático enfim a atividade física tem essa lógica de talvez categorizar compete ou não compete serve ou não serve isso é muito complicado porque no meio do caminho tem inúmeras coisas né então tem esportes ditos como recreacionais que estão fazendo mais mal a nossa sociedade do que os esportes de alto rendimento e isso está pulsante assim só que a gente não está acho que olhando com o devido cuidado tem pessoas que estão ficando pelo caminho e essa como educadora essa é a minha maior preocupação as pessoas que experimentam não podem ficar pelo caminho elas não precisam ficar fazendo aquela prática mas elas têm que ser acolhidas em outras possibilidades acho que esse seria o recado assim final da minha parte legal já deu uma dica para o próximo programa ver quais são essas práticas recreacionistas que estão fazendo mal para a saúde das pessoas muito bom gostei muito do debate agradeço demais Edgar Rodrigo Paulo obrigado a vocês e a gente vai encerrando o programa de hoje mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais discussão sobre esporte saúde e lazer tchau graças pessoal e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL